E você sabe que você é tudo para mim E eu jamais pude ver Que nós dois estávamos tão distantes E você sabe que eu me entregaria a você E não importa o que você faça Eu só posso te prometer o meu amor Eu construí o mundo à sua volta E eu quero que você saiba Que eu preciso de você como jamais precisei De ninguém antes Eu vivo minha vida Por você Eu quero estar ao seu lado Em tudo o que você faz E se houver apenas uma coisa Que você acredita que é verdade Eu vivo minha vida Eu vivo minha vida Por você Eu dediquei minha vida a você Você sabe que eu até morreria por você Mas nosso amor não vai durar para sempre E eu sempre estarei com você E não há nada que não possamos fazer Desde que estejamos juntos Eu simplesmente não consigo viver sem você E eu quero que você E eu quero que você saiba Eu preciso de você como jamais precisei De ninguém antes Eu vivo minha vida Por você Eu quero estar ao seu lado Em tudo o que você faz Em tudo o que você faz E se houver apenas uma coisa Você pode acreditar que é verdade Eu vivo minha vida Eu vivo minha vida Eu construí meu mundo ao seu redor E eu quero que você saiba Eu preciso de você como nunca precisei De ninguém antes Eu vivo minha vida Por você Eu quero estar ao seu lado Em tudo o que você faz E se houver apenas uma coisa Você pode acreditar que é verdade Que você acredita que é verdade Eu vivo minha vida Por você Eu vivo minha vida Por você Por você Eu vivo minha vida Eu vivo minha vida Eu vivo minha vida